Eu menciono a polêmica da plataforma para ambulantes lá nas balaustradas da Barra, no circuito Barrondina. O Ministério Público Estadual fez uma recomendação hoje para que a Prefeitura de Salvador não libere as plataformas que estão em montagem na Barra para utilização por ambulantes. A promotora de justiça Cristina Seixas Graça pede que a estrutura não funcione nem no Carnaval e nem nas festas de Fuzuei e Furdunso programadas para o próximo final de semana. A recomendação é de que o equipamento só seja liberado após alvarazes pedidos com pareceres técnicos de órgãos competentes de arquitetura e de engenharia. A promotora também ponderou que o projeto garanta a preservação das balaustradas no trecho do Porto da Barra ao Morro do Cristo, pela importância ao patrimônio histórico e cultural de nossa capital.